Maria Filippa de Oliveira, mulher da nossa história, símbolo de resistência. Pescadora, marisqueira, mulher negra. Na ilha de Itaparica, fez de sua força nossa liberdade. Mulher. Uma referência em nossa independência. É lembrada por enfrentar frotas de barcos portugueses. A força de Maria Filippa vive dentro de cada baiana dessa terra. Nossa história é feita de luta. Apoio. Governo do Estado. Bahia. Terra da Liberdade. E apoio institucional. Prefeitura de Salvador. Colada com a gente. Buencio.